O João Birman mandou umas 300 bits aqui. Taz, você acha que o que elegeu o Bolsonaro? Muitos falam que o CQC deu muito palco pra ele, fez ele vencer. O que você acha? Eu vou dizer quem elegeu o Bolsonaro. Então, calma que ele continua aqui no mesmo tempo. Se ele não tivesse todo o holofote do CQC, Pânico e outros programas, você acha que ele seria o que ele é hoje? Tamo junto. Quem elegeu o Bolsonaro foram os eleitores brasileiros. Total. Eles não vieram de Marte. Eles são do Brasil. E se não fosse o Bolsonaro, ia ser outro filho da puta, na minha opinião. Quem ajudou a eleger o Bolsonaro foram os governos anteriores a ele. Porque teve muita gente que votou contra o governo. Total. E não o Bolsonaro. Aí. Então, e agora vem uma narrativa querendo encontrar o CQC. Imagina, eu fico até honrado, cara. Eu saí do CQC no final de 2014. Quando teve a Copa do Mundo. E o Bolsonaro foi eleito em 2018. Então, cara, eu me sinto muito fodão, cara. Sim, cara. De alguém falando que eu tenho a ver com a eleição do Bolsonaro. Porque... Mostra como foi impactante o CQC. Porra, mas vai ter poder lá na... Não, eu acho que o que acontece com o Bolsonaro é uma dinâmica de muitos fatores. Não dá pra só pegar o CQC e falar que foi a parada. E outra, vamos parar com essa bobagem que deu palanque. Porque todos, todos os políticos pilantras. Você acha que o Sarney não teve palanque na televisão? Na Globo, no SBT, na Record. Dá uma busca aí. Onde que ele imperou durante todos os anos. Então, dar palanque significa dar voz. Aí eu sou muito naquela vibe que você tava antes, assim. Eu acho que tem que ter liberdade mesmo das pessoas falarem. O baixo clero ser revelado. Ah, gostei do baixo clero. Ah, você quer votar no baixo clero? Vai se fuder mais quatro anos. E vai aprender a votar melhor. Eu acho que é assim que você educa, sabe? A gente se educa como cidadão. É você que tá pagando esses caras. Que é o congresso mais caro do planeta. O teatro, filha da puta, ineficiente. Caro pra caralho. Então, para de procurar culpado. Você percebe que é sempre terceirizado? É o programa tal. É o CQC. Cara, a gente tem que entender que quem muda as coisas é cada um de nós, cara. Cidadão. É isso. É o eleitor. Tu que foi enrolado, porra. É. Você caiu nesse conto, otário. Desculpa. Um beijinho. Não tô falando. Tchau. 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 Obrigado.